Durante o inverno, as ruas de Cormaier, nos Alpes italianos, enchem-se de praticantes de ski. A cidade é um dos destinos de inverno mais procurados e tem orgulho nisso, mas o turismo depende do frio e da neve. Estar no supé do Monte Branco já não é garantia de invernos gelados. Num hotel, toda a gente pergunta pelo ar-condicionado. Isso quer dizer que alguma coisa mudou mesmo, porque estamos nas montanhas e o ar-condicionado não é uma prioridade aqui. A prioridade agora passa por gerir expectativas de quem visita a cidade, uma mudança difícil, sobretudo porque Cormaier está em todos os guias de turismo de neve e muitos dos roteiros de visita que se faziam há décadas deixaram de ser possíveis. Há muitos percursos clássicos de alpinismo que já não podemos fazer. Temos de alterar as rotas, mas não é fácil explicar às pessoas que as coisas mudaram. Uma dificuldade que sentimos tanto junto dos profissionais de turismo como dos turistas que nos visitam. Uma necessidade e uma opinião que não é partilhada por todos. Para este barman, por exemplo, as notícias do impacto das alterações climáticas são um manifesto exagero. É um fenómeno natural, cíclico. Não creio que se possa imputar às mudanças climáticas. A poucos quilómetros do centro da cidade, a paisagem conta outra história. Esta igreja atrás de mim foi construída em 1792. O local foi escolhido por estar perto do glaciar. Até aos anos 50, o glaciar vinha até aqui. Agora, como se pode ver, está lá em cima, na montanha. Percebe-se que o presidente da Câmara está pressionado a agir. Para o final deste mês, marcou uma reunião com os habitantes e trabalhadores da região. Quero ouvir ideias para manter o interesse dos turistas na cidade. Temos de ter a capacidade de usar isto a nosso favor e reorientar a forma como captamos turismo, compatível com as alterações no nosso território. Apenas 700 metros de estrada separam Curmaior do Glaciar de Plampícia, um percurso cortado para proteger as pessoas de uma potencial derrocada. Alguns restaurantes fecharam e algumas casas foram evacuadas, o que pode ser um indício do que está ainda para vir. Giorgio Orlandi, por Euronews, em Curmaior.